As crianças das escolas municipais estiveram visitando e conhecendo a Spoumo Arama. Elas ficaram encantadas com os bois e com o safári da Sanepar. A fila para poder acariciar os bois era grande e olha que aqui ninguém tem medo. Bem legal. Ah, vi os bois, cavalo. Você tá aprendendo coisa diferente aqui? Tô. A garota Flávia estava ansiosa pelo passeio no safári. Ela disse que tinha medo, mas que mesmo assim queria conhecer os animais. Legal. O que você espera encontrar? Quais animais você espera encontrar lá dentro? Leão, cobro, um monte de coisa. E para ver como foi a aventura de passear pelo safári e conhecer os animais, assim que ela saiu, veio nos contar como foi essa viagem pelo mundo. Lobo, onça, papagaio, um monte de coisa, um monte de animal.